Não ter disputado uma Copa do Mundo te deixou algumas coisas que você poderia ter feito e o que fiaria, o que não, o que deixou, o que fez e tá tudo bem, f***, e tá tudo tranquilo. É por aí, né, tá tudo tranquilo, porque assim, eu tive uma carreira tão maravilhosa que eu não posso lamentar coisas que não aconteceram. Lógico que o meu maior objetivo, acho que o maior sonho seria, pra mim seria a maior coisa na carreira jogar a Copa do Mundo. Eu concordo até com você que nós merecíamos, mas, cara, a carreira me deu tantas coisas que o negócio segue a vida e não tô nem aí, não tô nem aí, não. Na época que eu não fui convocado, em 1982, eu fiquei altamente surpreso, porque eu estava no Rio de Janeiro jogando no Vasco, tinha sido escolhido o melhor goleiro do ano e era o capitão da Seleção Brasileira que era comandado pelo Parreira. Mas, veio o Telê. Eu fui conhecer o Telê na apresentação da Seleção Brasileira para a Copa de 86 no México, no Sheraton Hotel do Rio de Janeiro. Eu até confessei outro dia, que eu fui, naquele momento, eu fui um pouco irônico. Um pouco, não. Fui irônico com ele, porque ele estava na porta do Telê. Eu entrei, estiquei a mão pra ele e falei, muito prazer, eu sou o Emerson Leão. E a gente precisa parar de falar, ah, o Pelé ganhou tudo sozinho. Mas, Pelé, o Pelé sozinho não ia ganhar a Copa de 70, sem o Bebeto, sem o Dunga, sem o Mazinho, sem o Jorginho, sem o Branco. A gente precisa mudar esse tipo de pensamento das pessoas, né? Tem que mudar, né, tio? Enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente não vai ganhar nada. Você vê quanto tempo a gente não ganha nada, mano, tio. Tem 20 anos já. E agora tem a Copa do Catar, que vai pra 24. Então, cara, enquanto nós tivermos esse pensamento de que, ah, o cara ganhou a Copa do Mundo sozinho, o cara ganhou... Não vai pra lugar nenhum. Eu não fiquei chateado por causa só de mim. É de todo mundo, desses jogadores todos aí que você falou, pô. São jogadores importantes demais. Se não fossem eles, nada disso teria acontecido. É claro que um cara com uma qualidade individual, ele vai decidir, mas ele sozinho não vai ganhar. Muita gente fala que o Romário ganhou a Copa. Não. Não tem nenhuma, gente. Não tem nenhuma. Sabe por que eu falei isso? Não tem como. Talvez ele tenha esquecido que o Márcio Santos jogou muita bola. Que o Zinho tenha se sacrificado pra que você e o Romário fizessem tantos gols. Com certeza, Netinho. Nosso irmãozinho, ele é... É um monstrozinho, né? Pô, eu sou suspeito pra falar do Zinho porque... Pô, jogamos juntos no Flamengo. É... Somos campeões juntos. Ele fazia gols pra caramba no Flamengo, em todos os times que ele jogou. Mas ele teve o entendimento que o Parreira falou pra ele, porque o Zinho falou isso pra mim. Falou, Neto, eu podia ir pra frente. Que ele correu. Mas eu tive que correr pro Bebeto e pro Romário, porque eu fui importante em relação a isso. Isso é legal pra caramba, então não pode ser o Romário. E quantas opções ele deu, Netinho, pra mim? Isso. E pro Romário, quantas opções. Ele estava sempre dando a oportunidade pra gente tocar e sair. Eu fiquei muito triste quando as pessoas te colocaram como enceradeira. Como que você vê hoje como comentarista, sendo que você tem todos esses títulos e que, por sinal, os jogadores de hoje, eles não conseguem fazer aquilo que você fazia, que era marcar, jogar, fazer gols em títulos e ser líder numa função tática. Você ficou muito bravo quando isso você escutava? Pô, Netão, primeiro, satisfação. Você sabe da minha admiração, meu carinho por você. Rápido. Ficava assim. Ficava pé da vida. Chateado. E pela minha família. Pô, você sabe que nossas famílias sofrem mais do que a gente, porque eles escutam muito mais coisas do que a gente. E quando eu voltei da copa e vi que tinha uma alegria mais misturada com uma tristeza, é muita gente rotulando essa brincadeira do cacete planeta, que foi uma brincadeira dos caras, programa humorístico. É, tanto é que eles estão f***didos. Sério do ar. Se f***deram, né? O humor que uma outra pessoa chora não é humor pra mim. Eu fiquei chateado dessa forma. Depois. Aí eu levei na brincadeira, tudo bem. Até minha tia brincou e falou, Cozinho, a enceradeira dentro de uma casa, ela dá brilho. E você tava lá pra dar brilho e tal. É. Agora assim, eu nunca tive problema com o jogador, até porque eu não tô pra agradar o jogador. Tô pra ser sincero com a minha opinião, ser honesto naquilo que eu tô vendo, né? Acho que talvez a única coisa no início assim, que eu fiz muitas críticas ao Gabriel Barbosa por não chamar ele de Gabigol, né? Que muita gente quer... Mas eu também falava isso no começo. Falei isso e disse que na época, que era verdade, que ele perdia muito mais gol que fazia. Verdade. E até hoje eu chamo ele de Gabriel Barbosa, que é o nome de batismo dele, e eu não sou obrigado a chamar ele de Gabigol. Eu acho que ele tem que fazer um pouco mais de gol pra eu chamar ele de Gabigol. Mas você entende que ele é um jogador que foi muito bem no Flamengo, vem jogando muita bola e a gente não deixa ele falar isso, certo? Exatamente, né? Nunca tirei os méritos dele. Eu acho ele um baita de um jogador. Isso. Então assim, quando você é honesto, né? E você não desrespeita as pessoas, que graças a Deus eu nunca faltei respeito com ninguém em comentários, eu tenho minha opinião. Às vezes é até ruim você falar isso, mas assim, é uma opinião também muito sincera e muito clara. O jornalista precisa de números. A gente que jogou futebol, a gente não precisa dos números. Não. A gente tem que informar aquilo que a gente tá vendo. A gente tem que falar da parte tática, da parte técnica. antecipar uma coisa que às vezes eles não enxergam e também opinar daquilo que eles estão fazendo errado. O treinador, ao mesmo tempo que hoje ele é muito bem remunerado, ele não tem esse poder tão grande em cima dos atletas. Ele não tem essa coisa de falar até com o craque do time. O Vanderlei dava dor e era no craque do time. Nos covers, nos outros, ele era capaz de nem dar dor. E a gente obedecia, escutava. Lógico que você às vezes não gostava, mas você acatava. O São Paulo contratou mal, utilizou o Pato mal. Ou o Pato mesmo que não quer jogar bola igual você jogava? Porque você pica, né, meu? Meu amigo Neto, acho que todas essas coisas que você falou aí, tá tudo certo, entendeu? O Pato tem 10 anos que ele não joga bola. É bem verdadeiro. Ele tava na China, né? Verdade. Aí ele se pergunta pro São Paulo e diz assim, tô na melhor fase da minha carreira. Eu não sei que melhor fase é essa. Você jogar na China, você desaprende, entendeu? Lá não existe futebol. Lá o chinês nem sabe se é bola redonda. Então, é um jogador que ele é supervalorizado pelo jornalista do Brasil. Verdade. Foi supervalorizado pela torcida do São Paulo na sua maioria. Verdade. Entendeu? Você sabe que hoje não é muito difícil ser ídolo, né? A nossa época pra ser ídolo tem que ser titular absoluto, tinha que fazer muito gol e tinha que ganhar título. Aí você virava ídolo na torcida. Hoje não. O Pato fez dois golzinhos na época do Osório e virou ídolo na torcida. Entendeu? E aí é muita coisa pra ele, né? Você pega três exemplos. Você pega o Pato, você pega o Ganso... Lucas Lima. Lucas Lima. Tem mais um outro que eu esqueci agora. Gustavo Scarpa, Luan... Exatamente. Jogadores supervalorizados que se acomodaram no salário, no contrato, no banco de reserva e no clube. Quando o jogador tem uma acomodação dessa, você tem que mandar embora. Quer dizer, é claro que o Pato quis rescindir o contrato até porque não precisa de dinheiro. Já é rico. Queria ver se fosse uma outra condição, se ele rescindiria o contrato dele até 2022. Entendeu, Neto? Então, o São Paulo também contratou mal. Como é que você vai contratar um jogador que há 10 anos não joga bola? Verdade. Há 10 anos não é protagonista nem um time. Tá com 31 anos, né? 31, 31, Neto. Cara, e aí Deus te reserva uma coisa tão incrível assim com a tua mamãe, com o teu papai, fazendo um gol do título, futsal. Como é que foi esse sentimento aí? Você já teve a noção de tudo que aconteceu? Realmente foi o dia mais incrível da minha vida. Felizmente também cheguei a conquistar muitas coisas na minha profissão, né? Como apresentador, como youtuber, como jornalista. Mas realmente esse foi o momento mais especial da minha vida porque foi a junção, né? Do sonho de criança que aprendeu a gostar de futebol, de futsal, enfim, qualquer coisa com a bola. E ter oportunidade de jogar profissionalmente no Magnus, que é uma equipe tricampeã mundial no futsal. E ainda fazer o gol daquele jeito. Eu honestamente já tinha desistido. Achei que não ia sair mais aquele gol, mas realmente acho que foi algo divino, algo iluminado. Enfim, sei lá porque que eu fui o escolhido daquele momento. E sem sombra de dúvidas vou guardar aquilo pro resto da minha vida. Deixa eu falar um pouquinho de você, Neto. Você foi estrela, Neto, de primeira grandeza. Muito novinho. Verdade. Se você quisesse fazer qualquer coisa, você fazia qualquer coisa e jogava no Neldi. Porque você era bom. Certo? E quando você deparou com um treinador um pouco diferente, você assustou um pouco. Agora, outro dia, o que que me perguntou a semana passada? E aí o Neto, né? Eu falei pro Neto, se jogasse hoje jogando em qualquer time. Inclusive no meu. Porque a cabeça dele tá ótima. Muito obrigado. 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 Fico feliz demais de ouvir isso, porque é importante a gente ter essa visão hoje. Porque jogar futebol é muito fácil, meu. Jogar voleibol é muito fácil. Você vai lá, você faz um gol, você vira ídolo da noite pro dia. Você faz uma defesa, você vira ídolo da noite pro dia. O mais difícil, Neto, é as pessoas que tem que trabalhar, que tem que cuidar de cinco, seis filhos. A gente fez algo que a gente tinha paixão e nós fomos muito bem remunerados por aquilo que nós fizemos. As pessoas elas querem fazer um vídeo e viralizar e se tornar famosa. Isso. Que valor é esse? Que **** de valor é esse? A gente não pode deixar essas pessoas inverterem os valores. Isso. Aquilo que nós construímos não pode inverter esses valores. Pelo amor de Deus. Agora a gente tem que dar valor a essas pessoas. As pessoas que realmente trabalham. As pessoas que são referência dentro das suas casas. Porque jogar voleibol é fácil, Neto. Jogar futebol é fácil. É. Fazer uma música ruim e virar sucesso é muito fácil nesse Brasil. É. E sobre um contrato com um time de campo de menor expressão. Eu honestamente não descarto Neto. Que legal. A gente não sabe ainda se vai ter a segunda temporada do Vai Pra Cima Fred. Então a gente ainda tá assimilando o que aconteceu. Porque realmente a repercussão foi muito grande. O retorno que a gente teve do público foi muito legal. Então não descarto. E dando minha opinião ao pessoal. Porque não depende só de mim. Eu aceitaria com o maior prazer. É entender o seguinte. Eu era pobre. E desde pobre. O que eu vejo é político roubando. Então assim. Quando eu era pobre. Você ia no mercado. Você pagava imposto pelo arroz. Que era uma ladroeira. Aí o Estado te obrigava a pagar. Te obriga né. A pagar imposto pela saúde. Aí quando você precisa da saúde. Não tem hospital. Aí você paga por justiça. E não tem um tribunal pra te atender direito. Você paga por transporte. E a rua é toda esburacada. Então. O Estado rouba o pobre. Hoje eu tenho dinheiro. Igual você. A gente. Graças a Deus. Melhorou de vida com o nosso trabalho. O que que acontece? Continuamos sendo roubados. Então. O que que eu faço? Eu veio do CQC. Onde eu ia pra Brasília. Eu ia confrontar os políticos. Parabéns. Boa sorte no novo mandato. Muito obrigado. Mais uma vez aí. Do lado do governo hein. Vai. Ô beleza. E se você pegar o início lá. Da minha carreira Neto. Você vai encontrar. Elogio ao meu trabalho. Em todos os jornais. Folha de São Paulo. Veja. Não sei o que. Porque eu ia pro Congresso. Enfiava o microfone na cara do Sarney. Enfiava o microfone na cara do Renan Calheiros. Até o dia que eu fiz um show em 2010. Na véspera da eleição. E meti o pau no Lula e na Dilma. Aí os jornais que falavam bem de mim. Quando eu. Quando eu confrontava político. Começou a falar mal. Foi ao contrário. Exato. Então assim. Hoje eu continuo criticando as coisas erradas. Que eu vejo no governo. Porque eu não tenho político de estimação. Então quando eu vejo. Eu acho que político tem que ser fiscalizado. Então assim. Quando eu criticava o PT. Toda classe jornalística. Começava a assassinar minha reputação. Porque era um tabu. Não podia falar mal do PT. Verdade. Hoje. Se você vê Neto. Eu continuo criticando o atual governo. Nas coisas que eu acho errado. Como fazia com o governo anterior. Do mesmo jeito que eu criticava o governo anterior. Quem me acompanha. Sabe que eu critico esse desde o início. Né. Eu sou um cara que eu fico muito honrado. Por tudo que eu fiz através do voleibol. Todas as vitórias. Todas as derrotas. Não me arrependo de nada. E eu jamais. Eu jamais na minha vida. Eu vou pendurar essas medalhas no meu pescoço. E vou sair com elas na rua. Jamais. Jamais. Essas medalhas. Elas ficam de história. Pra contar. Se um dia alguém quiser saber das histórias. Eu contarei. Mas eu não vou chegar numa fila de um banco. Eu não vou entrar com as medalhas no peito. Falando que eu tenho que passar na frente. Eu não vou chegar num restaurante. E o dono do restaurante vai falar assim. Aqui você não paga não. Eu vou pagar. Porque alguém cozinhou. Alguém me serviu. Alguém levou essa comida pra chegar até o restaurante. Então assim. Eu jamais vou andar pendurada. Com essas medalhas no pescoço. Eu acho que a minha maior felicidade hoje. Apesar de ter parado de jogar vôleibol. É poder buscar meu filho na escola. É poder receber homenagem dos dias dos pais. Você poder ligar pra tua mãe e falar que ama ela. Sabe. Vem ver as coisas da vida que a gente tá perdendo muito isso. Eu sinto muito orgulho de dizer. Que você é meu ídolo. Que você é meu amigo. Que minha família ama você de paixão. Meus amigos amam você de paixão. E isso que é legal na vida da gente. Não adianta eu ser o Serginho do vôlei. E uma criança querer tirar foto comigo. Eu não tirar foto com essa criança. Ah. Do que vale a minha imagem. Do que vale a minha imagem. Eu estar aí na rua e andar com quatro. Segurança. Eu sou um cara que eu sou muita emoção. Mas eu sou de verdade. Isso aí ninguém me tira. E a gente tem que ser assim né. Mostrar pras pessoas. Que nós somos iguais pra qualquer um. Tchau.